Aquele mesmo bug que dá, ó velho, trava na tela dele, se não abre o jogo. Ó, tá no time, fecha o jogo e abre de novo, não entra na partida. Todas as ameaças, e tomem cuidado lá embaixo. Vamos acabar com ele. Ih! Resurgência, não morra e mantenha seu time na luta. Ó, cai lá no final, cai lá no final. Você é o líder da equipe, marca o ponto da realidade. Eita, tô por causa da partida, Zed, ó. Caralho, é vício de verdade. Seu branco não é malé aqui. Foi. Mas vai jogando, vai jogando. Falaram bem. Não, aqui tá não, porque senão o Zed tá bugado. Ele vai, acho que mais dez partidas agora bugado. O cara aqui, ó. O cara parada aqui, ó. O cara aqui embaixo, ó. Derrubei o Javu, derrubei o Javu. Matei o meu também. Não, o Zed tá bugado. Oxi, cadê o meu que eu não veio não, velho. Me respeita. Eu vou morrer, mano. Quase eu morro. Calma, tá nervoso? Tá devendo? Tá devendo? Tá devendo? Rapaz, eu dei uma bazucada no cara que eu não veio pra mim. Não entendi, foi nada. Caralho, Gustavo. Boa, tu que me deu espada. Eu tô usando o coach aqui, ó. Eita. Eita, morri, ó. Joga fumaça. Fumaça. Caralho. Seu aliado foi morto. O cara queria, o cara queria me matar. Ei, Luco, não veio nenhuma kill pra mim, Luco. Ô, Gustavo, tá tudo preto o bagulho da tua live, velho. Peraí que vai já voltar. Eu... Eu, Luco, porque de acha que, porque de acha que eu tô sem nenhuma kill sendo que eu matei um cara, velho. Volto aí, velho. Iiii, que andeesse. Pra mim também. Eu não matei o cara. Eu já vi. Eu já vi na live ali. Agora sim, agora sim. Pra mim que eu matei um cara. Ó, cara aí, tá roxando vocês mesmo. Pra mim eu nem gravei a parte que eu matei o cara, ó. Que porra é essa daqui, mano? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cadê tu? Tá aqui em cima ele. Tu tá ficando doido? Caralho. Caralho. Já vem na live. Ó o cara roxando aqui, mano. Caralho estranhento. Filho do marido. Só pra baixo. Só pra baixo. Desce pra cima. Desce pra cima. Desce pra cima. Queijo. Se tu subir tu tá morto, mano. Sabe não. Se tu subir tu tá sabendo. Rapadinho do novo. Ai, Gustavo. Que papo. O cara vai querer enxurrar aquilo. Corrindo. Mando pra lá. Mando, não sobe não. Tá sabendo. Ó aqui, Gustavo. Ó aqui, Gustavo. Faca de arremesso. Ó um cara aí, ó um cara aí, ó. Atirei um do imenso. Ótaro. Matei é o cara. Eu não matei não. Eu não matei? Foi eu que matei, louco. Tá aqui o Molotov e sai metendo bala Não, mas ele tava em pé, viado O cara era deitado Eu era outro Cadê a Fátima? Caralho Cadê a Fátima? Eu deixei uma aí, acho que o cara pegou o Tabinho Olha lá, tá lá Cadê o Molotov? Ai! Cadê o outro? Cadê o outro? Falei pra não subir Tem um teto, velho Tem um teto, Gustavo Tem um teto, cara teto eu acho Entrega de armamento seguindo pra aí Soldado inimigo... Tem um cara aqui Caralho, que armazinha ruim, tá ali Ferrou, louco É um Alucard Tá do lado de lá Sai dessa merda E eles metendo bala aqui Porra, agora é uma doze, viado Fiorou Porra, tá travando pra perto isso aqui Tá normal, calma aí Porra, viado, lascou Ah, pô Quero saber cadê Aqui, ó Aqui, ó Placa, placa, placa Ah... Ok, tá de boa Caralho Caralho Caralho, caralho O Alucard tá ali, Gustavo São dois, são dois Tô ligado, é um Alucard e outro cara Isso aqui, minha cor tá pinando muito Uma coisa quebrou aqui, porra Derroubeu o Alucard Cássio chegando Nova zona segura localizada Comer, 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 derrabeu os caras Derrabeu o caras, derrabeu o caras Tá de boa, tá de boa Tem um Squad, Luc, não vai não Tem um Squad, que eu nem Tem um Squad, que eu nem Segura aí, segura aí, mano Segura aí, segura aí, mano É louco, eu acho que eu matei um cara E aqui, eu não vejo só Eita, porra Eita, lá de cima do bagulho, tu viu isso aí? Tô indo Tá aqui, ó Tá aqui, ó O maluco Ah, ele pulou Ah, não pulou não, pulou não Tá aqui Ó, otário Vem camperar, vem Você tá precisando pra luta Aproveita a chance Vai, né? Eu matei pro cara aqui em cima do bagulho Tá, tem um tiro, tem aquilo Quando tô, não tô Ah, tô sem bala, velho Taca essa bagulha lá embaixo Será que você vai? Será que você pega lá embaixo, não? Essa porra, pegou lá embaixo, velho Vem, acertei o cara, viado Tá graveixo, rapaz Tá graveixo, rapaz Tá graveixo Viado, eu não consigo matar o cara A arma que eu tô é ruim Vai Pode vir aí, maluco Vai vir aí Corre por aqui, cadê eu? Lagarde, seu otário Matei o cara aqui, velho Caraca Eita, porra Tu tá fazendo o que a reload Eu tô te falando, velho O cara tava aqui Que matou o maninho Atirou no maninho Quase mata ele Será que derrubou ele lá? Aham Aí eu vim, matei ele Aí eu só escuto o cara parar Que eu dou de novo aqui Matei de novo Só que eu tô sem bala de snipe Não esquece que bala de snipe Será sucesso Aqui embaixo Olha os caras aqui, ó Ei, louco Aqui é marcando, louco Se o cara tiver uma arma boa, tá ligado? Vem embora, louco Falou Eita, tem cara aqui, Gustavo Tem cara aqui, Gustavo Tu é longe Vem aqui onde eu tô, velho Tem cara aqui onde eu tô, velho Peraí, já tô indo bem O cara burro não me viu Mas eu também não matei ele Puta que pariu Ficou um tiro Vem, velho Não aguentei É Tô aqui, ando aqui Que ruim Preciso de médio de calibre Não deu muito certo não Essa parada aqui O cara do quadro vai vir logo Eu já sei É um cara de baixo aí, mano Eita, três caras Não é só um, não Não é só um, não A bomba não que tá A bomba não que tá A bomba não que tá Matou uma cara aí, velho Não dá mesmo Matou, ele matou Manolo matou Eu acho Peraí, velho Peraí, velho Eita, porra Tem um cara que atira de rip, loco Sai Cuidado Cuidado Tem um cara lá, viadão Nessa casa aqui, ó Acho que é melhor não meter o pé, né Guardião aliado ativo Pô, guardião aliado é uma boa A hora de terminar a viagem aí Que agora não travou mais Agora Ah Ei louco, eu joguei uma Uma centex Uma centex não Uma... Cadê? 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 Cuidado agora A emergência vai acabar Eu vi o cara de cima Eu vi o cara de cima Você tá perdendo o terreno Ativista Você vai, eu morei Vão pra zona segura Tô indo Nosso guardião tá sem energia Cuidado, tem gente por ali Cala lá, cala lá Eu não sou tão inteligente assim não Opa Lá na casa onde eu botei coisa Pô, deixa eu pôr ele É O cara que me enche Ó, dele tem o cara que eu venho Com o armário aonde? Que bagulho Que bagulho Caramba, desistirinho Vai pegar ele P***, peguei uma arma do cara Vê Uma melzinha aqui talvez P*** 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 O cara aqui na frente, não tá? O cara aqui na frente, não tá? O cara aqui na frente, não tá? Eu não O cara chegou, Gustavo Ei, somente convulsão, viado Convulsão, Gustavo Eita porra P*** Porra do Fragmentação, pá, fragmentação Demora f*** F*** Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Ah, Gustavo não Eita porra Eu tô com medo de ferir É melhor se equipar Falhar um é por dia É só um formidário que eu faço em uma Eu tô com mazarra muito boa Eu tô com mazarra muito ruim Eu tô com mazarra muito Eita porra Eu vou ter que reiniciar o jogo P*** Não é que reiniciar o computador? O código P*** P*** Porque tá travando pra perto Eu acho que foi porque eu abri uma aba aqui Que não era pra ter abrido P*** Quando não é Pedro é Zed Quando não é Zed Quando não é Zed é Gustave P*** Que aí Zed E3 Quer dizer, eu tô entrando Eu mudei um jogo que ficou a tela mais cheia Não, mas isso aqui não Não sei como é que eu volto agora Caraca, eu tenho arma com coisas Preciso Agora gostava Calma, gamer Essa arma aqui é bolo, essa arma aqui é bolo Fazendo tempo que eu não jogava a Codio Azone, Free Fire Só sábado e eu não tava nem bom Mas parece que o mundo dá voltas E nas voltas que o mundo dá Eu voltei a aprender a jogar Boa hora que tal, desgranha Amanhã, mano Muitas graças e aflições Opa, essa arma aqui, pai Essa MT-15-56 Porra, Zed, eu tô jogando o mínimo que eu possa hoje Como é que é? Acho que eu já peguei Acho que eu já peguei a manha da ascência Do novo mouse Pois, parece que o Homem pode até jogar Onde deve estar jogando o Fortnite, cara? Pode estar jogando o Fortnite, cara? Pode ser o rei aí Eu não acho que não Ah tá, não, calma aí Deixa eu ver quem que tá aqui Só tem news Opa, dá Calma aí, calma aí Comecei, comecei Ih, peraí que eu vou ajeitar essa forma aqui É louco, é louco O senhor tá denunciando Ah, aí Oxi Olha só, parece que não pode Olha, mano, como tá bugado aí Assiste minha nave aí Tua live? Aonde? Não, no Google Ah, não, não Tá bugado essa porra No código Fica, parece que não tá um Ah, vai ficar assim mesmo Tá nem aí Olha lá, ele tá bugado, mano Tô te falando Vai ser bugado Como assim, tá? Só preta? É, fica só tela preta Ah, não Eu já botei tela estendida Tela exclusiva Estendida sem borda É, depois de um tempo Ela ficou preta mesmo Até uma hora aí ela tava normal Eu tô te falando Porque eu fui tentar Ah Eu vou tirar Vamos, agora eu volto Mas é porque eu tirei do código, tá ligado? Olha, se eu desligar Essa aqui, ó Deixa eu ver como é que tá a minha aqui Opa, peraí A minha live tá bacana Eu quero ver o comecinho daquela parte aí O problema é que eu matei aquele cara, louco O cara não veio pra mim aqui, ó Deixa eu ver Olha, eu dei uma bazucada de um cara Tem um inimigo descendo a área Olha, eu dei um cara que eu não veio Beleza, essa daí Essa daí tudo bem Ah, tá Já sei Eu acho que eu peguei aqui só porque, Gustavo O cara jogou o Molotov E ele caiu pro dano do Molotov, tá ligado? Por isso que aqui eu não veio pra mim Mas seria injusto, né? Era pra vir pra mim, né? Que eu tô metendo bala nele Todas as vitatórias Tinha do UMA A nossa mobilização foi a UMA A outra carregador não tem pra sair muito Ah, o meu PC não tá mais tentando Warzone Rapaz, ó Essa aí, essa Essa flaca aí, louco Era de 2017 18, eu acho Aí tu hackeia demais também, né? Qual é o teu processador, Zé? Foi depois dessa última atualização, pô Tava jogando com o outro mundo Agora eu acho Quatro processadores São 10, 15 Ah, é verdade, acho que eu falo A placa dividi a... 255, velho 255, tá? Rapaz É Mas o negócio, pô, eu achei nem a placa O processador que tá ruim Porque quando atualizou Warzone Eu usava o E3 10 e 100 Ele ficou lento Errou o ataque Eu peguei o contrato na frente dos caras, viado Dos caras, aí eu peguei o contrato É pra ter matado ele, vacilé Não, não é o coach não Segurei, segurei Tá com o cara, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui Foda que o Warzone mudou com o monte Hotage Exatamente Tá na cabeça O cara falou assim Olha o outro aqui Hotage Hotage Ela tá chegando pra te dar suporte Eu cheguei pra te dar suporte Tu nem viu o que eu fiz com os caras O cara falou assim Onde é que os caras tá? Tá doido, aí eu cheguei Aí eu cheguei Falei, tô aqui Matei um O outro foi chegando E eu fiz lá Fui matar o cara Sem querer Mas eu marquei ele pra ti Eu marquei esse cara Aí eu nem vi Eu tava fazendo a animação E eu fiz sem querer a animação Aí foi a hora Eita porra, tem o cara me atirando Viado Tá me atirando Tá me atirando Meu boneco, não tem isso aí Viado Eu vou ir lá no céu Pô, eu fiz essa parada toda Depois eu me agarrar uma caixa bem aqui Eu vou agarrar essa caixa Ah, viado, cai errado Cadê o cara? Cadê o cara? Deve ver que ele tava aqui Sei lá, viado Eu quero agarrar essa caixa bem fino Um louco aqui vai tirar em mim Só tenho que subir lá de novo É, louco, agora não vai dar não Calma aí, viado Tô tentando pegar uma caixa aqui Por favor, joga o meu marco Trova as coisas que tá aí Calma aí, eu vou Fica aguentado onde tá os caras Eita porra, tô bem aqui, ó Dois Tem, tem um bem aqui no chão, bem embaixo Dois Os caras tão se tremendo todinho aqui, ó Morri, viado Morri muito, viado Morri muito, viado Morri muito, viado Morri muito, viado Ajuda, ajuda Tem muito cara aí Papai, mata o meu cara Bota ali Eu até culei o caralho Ajuda, ajuda Caralho, mano, você só é muito ruim, né? Caralho, cara não, porra Eita, eu vou morrer Socorro Bata esse cara, velho Nego demais Bata, lindo demais, hein? Matei um caralho, mano Eita, porra, fugiu do cara Ele tá aí, louco Ele tá aí No mesmo lugar Eita, porra Eita, mano Eu tava só pintando Ah, capô Eita, porra Ficou muito ruim Recomeça de novo aí, louco Aí, eu, né? Tinha me esquecido Essa jogada que eu fiz ali, ó Tinha me esquecido que era um squad de três Mas tava em três só também, né? Olha, eu já metei para o cara Ficou com ele Eita, porra Eita, deixa eu ver aqui, louco Ótimo, né? Aí, eu detei o cara Olha, viado Eu vacilei, louco Pelo louco, eu matei um cara muito engraçado, louco Tava sem placa, sem nada Olha os caras Dua rocada metendo bala, né? É, com a doida Quando eu olho Quando eu olho o cara Eu saí metendo bala de rambão nele, ó Derrubei e finalizei Só que eu não sabia onde que tava Os dois caras ali vacilou Com o Gustavo E aí, velho Segura Na finalização Na finalização Já deu de ver o cara E aí, o cara correndo Oi, Zé Na finalização Já deu de ver o cara vindo correndo esticado Eu falei É, Guadalho Que lapada seca Olha Toma Foi muito bonita essa jogada Eu saí pulando em água E que se tivesse outro Eu tava lascado E aí, o cara vindo correndo esticado E aí, comodoro E aí, comodoro E aí, comodoro E aí, comodoro Eu tô sem o WhatsApp, Loco Ah, eu também, Loco Deixa eu ver se eu consigo de novo fazer essa porrequinha Olha, Loco É, Loco Eu matei um cara Alguém Assim que é bom, Loco Quando tu Tu bota Olha Olha, Loco Tá bom Olha, Loco Tá bom Tá até bolo Da live aqui Deu uma melhor aula Ficou melhor aqui antes E aí, Loco Piozé, tu sabe o que que era? Oi Apenas dias atrás O FPS do Kod tava ruim Tá ligado? E tipo, agora tá Pra mim a fluidez tá muito maior Tá ligado? Pra mim a fluidez tá muito maior Pra mim a fluidez tá muito maior Pra mim a gente tava bom Piozé, Loco Exatamente que eu fui atrás, Loco Agora tá perto Faz uns 3 dias que tá muito ruim Piozé, o cara aqui é que é do Kod Piozé, dois Não sei, Loco Acho que a gente tá pra um lado pra dar pra outro Só pode Porque, provavelmente, Loco O FPS tava ruimzão, tá ligado? Aí agora melhorou com muito Só que, na verdade, o jogo tá mal otimizado Não tô achando Tá confirmado A gente já pode ir Seguindo em velhos paraquedas Mas, pô Tipo assim, ó Como eu te falei O... Warzone 3 No 10 e 100 F, pô Tava... Tava massacrando ele, ó Warzone Depois que eu comprei esse processador aqui Tipo, melhorou muito Porque o... O 10 e 100 e o 10 e 105, pô Eles são... Quatro... Quatro núcleos e quatro pride só, tá ligado? É muito pô Tô ligado Aí ele... Ele sofre demais, pô Pra renderizar o jogo Que é muita coisa Aí se eu fosse tu, eu... Dava um jeito de... Fazer um up de... Processador e placa, tá ligado? De vídeo Placa mãe no caso Não, só o processador Um 10 e... Um 10 e 400, pô Tá ligado? Repito, tô com o cold Repito De novo Tô com o cold Tava vendo, Zé? Tava... Tava... Tava trocar o... O teu processador pelo... Um 10 e... 400 É tão caro, pô Acho que deve ser uns 400 contra um deles Receba Eu ia pegar o 10 e 400 Só não... Eu só não peguei porque eu... Eu falei com o meu irmão aí... Eu negociei com ele pra mim comprar o... Doze sem e dar isso aqui pra ele praticamente Caralho, desenhei o cara aí, louco No céu aí Hehehe Nossa, velho Tá desde na empada no marco Na empada? Como assim? É, louco, eu te falei, louco Eu sou bom Sei quem foi que derrubou aí O cara chegou Cara aqui, cara aqui É o cara aí, Zé? Na tua direita Entrou aqui, Zé? Saiu, 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 saiu Viado, o cara me matou, viado Boa, Zé Porra, essa... Essa das daqui me mata demais Tem cara pra casa ali, ó Chega aí É que ela era bom com ela Chega aqui, Zé Tem cara pra esse lado aqui, ó Vamo lá, mano Zé da manga Cadê tu, Zé da manga? Ó o cara aqui, ó Ficou aqui Por aqui, Zé da manga Ó, tá aqui nas costas Já rodeou nós Tá na direitinha aqui, ó Entrou dentro da casa Pelo espaço que eu escutei Foi por aqui Ei, Deus, vive isso aí Tá lá, tá lá, tá lá Ó só aí, ó Viu isso aí, rapaz Tá aqui, ó Tá ali, morreu, entendeu? Tá ali, morreu, viu? Ó, viado, ele vai arrumar, vai arrumar, tá lá Tem dois, tem dois O outro tá na casa do viado Ah, viado Vai, 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 sai Ai, matei Cadê ele? Bora, bora Dá um clique, dá um clique Porra, já Dá um clique, rapaz Eu tenho que pegar até... Ficar uma porrada Pega essa arma aí, vão Pega essa arma aí, vão Porra, viado Bora, bora, que eu quebrei o cara todinho mais, mano Bora, bora, bora Ele tá descendo aqui, velho Ele tá descendo Caralho, ele foi-se embora, viado Vai ele, ó É um squad, louco Todinho ali, ó Eita, tá de sniper Aqui, vão Vai, vai, vai Tem um sniper aí, ó Eita, desculpa Eita, desculpa Eita, desculpa Eita, desculpa Se ninguém... Se ninguém... Se ninguém... Se ninguém se contra ele, eu mato ele Ah, vai tomar banho Ele me viu, louco Eu sabia, louco Não... Não deu Ah, tá dizendo Foi você, louco Atirada nele Ah, ele viu Porra, dor Quem é que sei, louco Não dá pra ser Eu te amo E nunca vou te esquecer Não sei se é assim Mas é parecido Eu sei que você vai me entender Não é assim a música Olha a barra Olha a barra Olha a barra Ainda ficou, rapaz Não me acertou Não me acertou mesmo Não me acertou mesmo Eita, 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 eita Eita, eita, eita Escorreguei, chompai Eu vou morrer aqui, daí Lá nele Time, time Tá ficando doido Aaaaah Hahahaha Não dá pra compreender Eu achei Oh Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Cadê dois? Cadê o carro ? Tá aqui dentro dessa casa, viado Ele saiu, viado Ele tentou Ah não Zed, finaliza esse cara velho, tem outro Zed Finaliza Zed Finaliza 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 Tem um cara aqui Kuchal Errou louco, eu vou morrer louco Fica ai Kuchal, embaixo Amor e fio Tem um cara aqui Kuchal Ta aqui o viado do car... Fila da manga viado Tem mais, tem mais eletrônico Eletro drama, dramático Zed quase matou ele louco Zed quase matou ele Tem cara a mais aqui ó, fio gude, mata fio Fio gude Essa partida Eu to muito ruim To chegando meu time Ajeita aqui a poltrona Cadeira game Bora combinar Eu te ajudo a vencer Rapaz, não era o reflexo do meu boneco Tem um cara bem vivo Isso Sou com o boneco Melhor não usar o telefone Você tem reflexo de gado Te ligando essa deu Estação de congaleada chegando Desabou ele Se prepara, você vai voltar pra luta Não sei de onde que mataram ele, mas ele morreu Cadeira Cadeira Eles tão muito de sniper do vaso Ah! Cadeira! 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 E ai Fio Comigo Isso Música Apenas 18 Cadeira! They go Ser a Claro! Uau! A vida de que ele me me... Pô, vou para o outro lado lá, ó. Pô, eu queria subir nessa parada, como dá. Fica aí, só. É o cara, é o rapper lá. Fibiram o cara lá. Double D. Ele tem o Play Hat. Eita, porra. Não sai, moleque. Mas não foi nem eu, louco, caralho. Pra fazer ele aqui, eu tô uma... negação. Ó o cara aí, caralho. Quer dizer, é o cara aí, mas não é o cara aí. Não é letra. Será que eu tô com as armas meio que meia dor. Tem cara aí, chato, hein? Tem cara aí que eu te baixo. Não, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Tá na frente. Ó, lembra que eu peguei drone bomba, velho. Ah, louco. O negócio é achar o cara. Ele tá aí na frente. Ó o cara que analisou, ó. Vou soltar drone bomba. Caixa de blindagem aqui, velho. Não, solta drone bomba não, velho. Eu soltei, velho. Vem conchegando na rua. Tem blindagem aqui. Não, tinha avisado não. Tu soltou o bagulho depois que eu falei. A resurgência vai acabar. Eu marro e o cara longeiro. Ele terminou de usar, velho. Né? Ele explodiu, foi lá. Eu sei lá, velho. O Zed é doido. Eita, porra. O Zed é morto. Mataram o Zed para a banda daquilo. Caraca, um tiro, galera. Geralmente tá um tiro. Eu vi ele ficando lá no... Eu vi ele ficando lá pelo meu... Ah, o gás daí eu não fui pegar mais lá. Eu atalhei assim. Quase que ele viu os dois. Eu sou difícil de placa. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Até agora eu tô só dando assistência, velho. Certo. Pera aqui, ó. Caraca, viado. Muito caraca. Teu irmão? O negócio de teu irmão. Ajuda aqui, Zed. Zed, Zed. Opa. Tô para morrer, Zed, aqui, Zed. Eita, porra. A cara tá caindo. Eita, porra. Eu não to bem Zeg, eu ajudo aqui mesmo Aita porra Me ajudo aqui Zeg É um squad aqui velho É foda né, tu perdido agora Então lasco então É um squad aqui, Loco em baixo Agora é nada ou tudo Ah, gatinho otário Queria botar a placa aqui ó Atenção, tem alguém de compra chegando Meu, tem muita situação de compra aqui Vem comigo Carlos, vem comigo Tô indo contigo, tô indo contigo Calma Toma Cadê você Zeg Tá ouvindo que é meu senhor de volta Que já tá aqui com tudo que tá no ponto Ei Loco, ajuda aqui, ajuda aqui, socorro Foi, foi, foi Eu, sem clarka velho Ei Loco, tem uns caras por aqui velho Defenderam os inimigos de vista Bom trabalho Tem uns caras por aqui, Loco Ih, peraí vi, acessa de mim Fica ali, acessa de mim E vira lá lá, primeiro inimigo Um é nosso Um é nosso Um é nosso Peguei o cara velho Peguei o cara velho Peguei o cara velho Peguei o cara velho Bora sair daqui Ele tá aí o Cristão, ele tá aí Mata ele o Cristão Tá meadão Ele tá aqui na frente velho Um de vermelho Tava só um tiro ele velho Ah, fudeu Não, não Ele tá aqui, ele tá aqui Vai que vão Ia, sai, sai Sai, sai Sai tá doendo é 12 eu posso é morrer mas tu vai é muito ruim tipo o cara tá dando de local de longe eu tava pegando tá levando dano Oi louco é louco aquela lidera roubada roubada um triplo e depois que depois que eu fiz essa doze aí louco e os cara começa a falar o cara tá de 12 o cara mata de 12 que lixo e aí o cara com uma doze na mão ainda tá falado tá fala assim eu não boto eu bora uma trilha para ver se a gente pode ser que a gente trita mais engajado e não dá para entender tem que me tem que seduzir só para me entregar só para seduzir louca de desejo eu não sei nem como é que é essa música no meu amor eu vou aprender a cantar a música do forrozão Tropicália para para mim cantar na live o forrozão Tropicália do Brasil e aí o cara que eu esqueci de eu esqueci de arar uma terra aquilo o mato não nasceu e quando acende dois a gente brisa tudo sincroniza vai brigar você você fica feia com a minha camisa como que é O que está escutando o Rodriguinho? O Rodrigo abre aqui 15 segundos para ser 14 Fala, pau no cu Fala aí, pau no cu Fala, corujão Eu sou do outro Complemento de amigo, louco De longa data Por isso que essa live é para maiores, louco Fala Cala a boca Não dá para entender Aquele cofre lá, que tu abriu o cofre Bora fazer essa parada Ah, agora eu pulei Não dá para entender E lá ele Está por aqui O diabo é que tu marca no meu carro Está aqui, o diabo Está aqui, o diabo Ah, deixou O diabo é o diabo O diabo é 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 O cara apareceu aqui do meu lado Tem cara aqui perto O cara achou que ia pular lá em cima dele O diabo é o diabo é Aqui ele tem disponível de contrato para segurar apagamentos Só porque eu sou gamer, não quer dizer que eu sou gamer Achei minha arma Estou com coach aqui, já estou com coach Achei minha 12, pai Não sei se essa daqui é boa, né Mas ela é 12 Ó, mas a boca aqui, ó O cara na partida passada Ah, mas a 12 tem que tirar O cara na partida achei minha 12 Não, mas então Tem que tirar, porque os caras estão usando Mas eu achei a Eu achei a corra no chão Pô, a MG guarda Eu tinha uns caras atirando Eu escutei os caras atirando da goa Eu vou chegar desabuca lá na puta Eu tenho quase certeza que não era dele É, era dele Coletivo Oi, oi, ele está aí perto Cadê, cadê tudo velho Viado, para que serve isso aqui Olha, olha, como está Olá, muitas graças Fala aí, viado Toma bala Vai morrer Vai morrer? Como assim? Não entendi E se eu matar? Opa Ah, como assim velho Vai morrer Vai morrer Eu mesmo me matei Porra, vocês são foda Porra, me matei aqui dentro da frente O que é que vocês se mataram mesmo Vocês são foda Não, porra Eu fui ruxar no cara lá Tinha três caras me ruxando Eu fui ruxar cá sozinho Eu tô ronda Eu fui desabucado Pode vir Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vou voltar lá Eu... E aí, velho Próxima partida, bora lá Bora, bora Bora, bora Eu já tô se lembrando aqui, velho Queria ver Eles estão vindo Eles estão indo por aí, ó Vem, 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 viu? Ah, não velho O cara não morre De novo os caras Ou, quebrei Puta, que parte do cara velho Vem lá Ó, atrás de rindo Caralho, atrás de rindo Vem, vem Otário, otário Vem, 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 vem 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 Vem, vem Não consegui respirar direito Já consegui respirar bacaninha agora Agora parece que o pai voltou Morre Otário Olha o cara fica indo lá Vem Otário Vem Otário Pode salvar Tava brincando Vem Viu Otário Só dei por favor Bora lá irmão É eu contra ele Isso aí não pode ficar assim não Vem cá vem cá Ih rapa tu é gay Não sei mano Esse negócio aí é de Vem pra cá Ih rapaz esse aqui é jogo de mulher rapaz Que isso rapaz Joguei muito bom rapaz Ih mano tem um cara bacana Tem um cara bacana mano Tu é foda mesmo Eu to por ai Vem aqui chega aqui Eu to por ai mano também ó Qualquer dia nós se encontra O X1 O X1 O X1 O X1 O X12 O X12 Tá vindo outro O X1 É ai mesmo Tem na direita aqui ó Na esquerda Lá embaixo lá Ó Tá ali ó Tá ali ó Tá marcado lá ó Caralho Deu uma bala nele lá logo Aquele lá de baixo lá ó Ó o cara aqui ó Cadê o chão Cadê o chão? Tá aqui ó Tá me chegando aqui Ih tá foda Tem mais tem mais tem mais velho Cadê? Cadê? Cadê vocês? Ele tá jogando aqui Tá no outro prédio Do outro lado Tem um cara De verde Mas tem que me prender Tem que seduzir Deixo nele Teste monola O cara subiu, o cara subiu aqui, o cara subiu aqui Viado, tomei confusão, viado Confusão? Puta que o parede bateu no volta Caralho, confusão é foda que o cara fica todo torto Convulsão fiquei todo torto, viado Cadê o cara, Pop? Tá caindo lá embaixo Tem dois caras aí, bicho Eu não tô nem aí Só era 2 ou era 7, eu não lembro Tô nem aí O cara aqui, Pop! Zed, Zed, Zed Cadê? Voltou, voltou Saiu fora Aí, voltou, voltou Vai, vai que vão tá com ele Vai Zed, Zed, desce, desce Tem coragem não né, tu corre né Matou Zed Boa Zed Vai Zed O cara tem medo Eu na pistola Ele me viu, saiu correndo Nunca Eita Sai, 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 sai Olha o gás Ele é o que eu peço Ele é a arma do cara Tu mata ele com a própria mão dele Eita porra A luta está caçando identificado Acaba com ele Não sei se não vai dar ruim, velho Não sei se não vai dar ruim, velho Olha a área, olho no céu Cadê ele? Ou ele vai vir ou ele vai morrer pro gás, velho Não sei Mas ele vai morrer pro gás, velho Se ele não vai morrer, né É Eu derrubei um, eu matei um, né Mas tinha mais um, tinha mais um Eu matei um Ah, não matei não, Zed Tem uma ponta aqui, ó Tem uma ponta aqui, ó Oxe O cara é meio velho aqui, não sei, mano Acho que o cara desceu, velho Oxe, que porra foi essa Sou, eu vou ver na live Tá aqui, tá aqui, comigo Tá aqui, tá aqui Alô Que coisinha fofa Ih, Lu Sou, eu vou ver na live o que aconteceu aqui Tá aqui em cima, mano Tá em cima Tá em cima Tá em cima, velho Tem mais, cara Já vou Eu não sei como 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 Tem mais, tem mais, cara Tem mais, tem mais Caindo ali, ó Viado, eu quero saber O que aconteceu com esse cara aqui Estando na minha frente, velho É isso Na moral Não, uma mulherzinha com a roupa de Zed, viado Dei bala nela Na hora eu vou mostrar na live, velho Que suja quase acabando Faz uma pena Tem cara aqui, xa Pega o coisa ali, Lu Com a remobilização Eita, porra Fica bem? Tem, tem, tem cara aqui, ó Ah, tô ouvindo Eu vou dar volta nele 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 Eu quase mato ele, velho Tem zoeira Matei É, um só Não, deve ter mais Deve ter mais, deve ter mais Mas, esse Esse foi de bebes de bomba, velho Tem um ali, ó Tem um ali, ó Lá na, ali Zed Ui Caralho Ele é meio ruimzinho Tem um ali Tem um ali Tem um ali Se você quer Aham Morreu Eu tô lá embaixo da visagem Olha o cara da visagem Olha os outros caras aqui Caralho eu tô vendo Vai DT1 Olha o cara aí 3, 4 caras por aí 3, 4 caras por aí Ficando desses rápidos velho Dei bala nele Não dá de ver o lado da cara Tem um carinha de verde ali ó Olha ele lá, olha lá Muita bala nele Não vale eu acho É aquele cara fazendo muita bala ali Derrubei Acho que foi eu né O outro ali que tá Vai vai, mate bola, mate bola Correu? Correu, correu Correu, correu 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 Caralho eu tinha derrubado um carinho Tem cara de verde ali ó, Ivan Correu, derrubou Correu 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 Aqui, aqui Gustavo, aqui Gustavo Um tiro Ah eu pinei muito Tão um pouco Calma, calma, calma Calma a gente de bala Só um pouco Calma Calma Cade, cada Caralho, você tem que parar esse game, velho? Porra, Zé. E pior que eu tinha um, maluco. Tem zoeira. Só faltou, Zé, Zé. Caraca, não pegou, Zé. Eu acho que não pegou, Zé. Vai lá em cima, Zé. Mete bala. Aonde, aonde? Aí, no 2. Tá marcado. Ele entregou a vina ainda. É, ele é angolando, Lúco. Agora é angolindo, não sei o que lá e tal. Eita, porra! Quero ver! Ah, pudeu, velho. Pô, doze, era o corno. Sem mãe. Ah, pudeu, velho. Pô, doze, era o corno. Sem mãe. Vamos curar. Que, que, eu vou matar. Ah, pudeu, velho. Rapaz, eu dei muito agora. Olha só a jogada ali. Cuidado, Zé, ele tá precisando de banda, velho. Tá direito. A minha garrafa! Eu não vou matar, velho. Tem real shot, tem real shot. Que, que, eu vou matar. Peraí, eu dozeiro, tô lá manta. É, eu dozeiro. Essa é dozeiro, tu vai lá manta... Quase, quase... Eu tenho sapado... Eu tenho sapadozeiro, louco. Sué, eu tenho sapadozeiro, louco. Eu tenho sapadozeiro, louco. Eu tenho sapadozeiro, louco. Eu tenho sapadozeiro, meu. Eu tenho sapadozeiro, que eu tenho quelqu'un, eu tenho sapadozeiro. Eu tenho sapadozeiro, meu. Tu é doido aí, irmão. Eu matei o amigo dele. Tu escutou ele falar assim. Eu comei, peraí, 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 peraí. Eu saí esperando o cara vir. Eu lambida nele. Isso aí está gravado. Olha o pau, louco. Eu pensava que a mulher... Eu morrei com a mulher. Eu morrei com o cara que eu ia... As balas quase que eu morri. Eu estava vendendo balas no outro cara. É igual o neguinho vai dizer que eu estou usando o cheat. Eu acertei o cara me batendo. Não dá pra entender. Não sei nem quantas moedas eu tenho. Como que eu recebo essas porra aqui? Foi mal, foi mal, desculpa. A live de vocês está dando eco. Não, não é mesmo. A do Gustavo está dando eco. Não é mesmo, não está. Tipo, eu estou escutando a corda de vocês, está ligado? Eu estou desligado, é minha calma. Eu estou escutando a corda de vocês, tem hora. É repetindo. Eu deixo o meu coisa de escutar desligado. Eu não sei se a minha está dando eco, porque eu não estou vendo como é que ela está. Viador. Eu desliguei o microfone da minha. A minha que está dando eco? Não, a do Gustavo. É só tu desligar o bagulho do YouTube, você está escutando aí. Não, mas eu abri agora. O áudio. O meu está desligado. O meu está desligado. Então foi porque eu botei aqui sem querer. Eu estou morrendo de calor. Aquela, aquela, aquele cara que tinha derrubado fui eu, velho. Eu gostava. Foi eu, não fui. Não, pô, não apareceu o XP para ti. Oxi. Olha lá, velho. O Raquel veio para mim, pô. Eu acho que o meu jogo bugou. O que importa é aqui, pô. Aqui o contou para mim. Eu matei gente para a porra aí. Au. Como é que você morreu para esse cara aí, pô? Porra. Eu? Morrei não. Tinha um cara deitado, velho. Porra, não. O cara, não. O cara jogou uma... A que hora, o outro? Está falando agora ou não? Está falando o que? No, no, na, na, na live? É, pô. Não sei não, velho. Ah, eu sei, eu sei. É ascenso. Minha ascenso é tipo assim, quando o boneco está muito colado, ela fica pesada. Pode ver que eu não consegui virar. Eu atirei nele, ele passou um pouco para a direita, tá ligado? Aí a minha mira não foi, tu viu? Quer ver? Repara aí. Eu olhei, eu olhei, pô. A ascenso ficou tipo pesado. Um cabulho, velho. Sim, sim. Não, mas tipo, tu viu que eu ragei muito ele. Aí ele saiu, não acertei mais nenhuma bala nele, velho. Eu tenho um perk aqui, aquele velocista, velho, muito bom. Eu tenho que ver que porra é, tipo assim, quando está muito perto do boneco, o cassete fica ruim. Sacou? Aham. É muito ruim. Por isso que às vezes, tipo, ou eu vou no murro, porque é mais fácil, porque gruda, tá ligado? Ou eu atiro meio de longe. Um cara aqui, ó. Morri, velho. Dois caras com um bato de mim. Não dá pra compreender. Eu te amo e você só é gay. O cara subiu a izade aí. Sete segundos. O cara subiu a izade lá. Bem mesmo. E porra, aí pudeu. Tem como mudar a variação de cor do jogo, velho. O cara subiu a izade, pode botar para equilibrar. Não, dó não, dó não. Desce juro. Rapaz, porra. Ah, corno. Pera aí, que eu vou voltar pra matar o serdudo. O serdudo foi arregaçando o cara, viado. Porra, Zed. Não cai aqui. O cara tá te mirando, Zed. O cara tá indo a gente ir. O cara tá indo a gente ir. Seu companheiro tá de volta, ela tá na luta. Bora, porra. Bom trabalho. Ih, porra. Deixa eu ver, cadê o cara, Zed? Pertinho. Boa, nada de uma arma boa. Tem uma aqui, a senhora. Eita, porra. Meteram um aero-ataque aqui, louco. Achei uma facovic daqui, pera. Cadê, cadê, Gustavo? Achei uma facovic daqui, a gente tá tretando com o cara daqui. Achei, olha isso. É isso que eu falo, louco, do jogo. Acertei duas facovic no cara, o cara não morre, eu não entendo. Acertei duas facovic no cara, só contou um. Haguei tu, hackei e tirou. Tá bom, eu. Porra, isso aqui foi de quatro caras, mano. É, tá bom, tá bom, tá bom. Vem, vem, Atari, vem. Tu não, tu não. Vem só um, vem só um. Vem um de cada vez. Seu companheiro tá de volta. Faz a fila, vem um de cada vez. Ó, tá. Porra, aqui embaixo. Aqui, velho. Puta que parido. Cadê o time, doido? Corregar, cara. Tá, morreu. O cara tá com medo, velho. O cara tá com medo. Segura, velho. 10 segundos. Mete uma bascada lá pra lá, velho. Tem cara aí? Já foi o que? Não, 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 não. Ah, viado não. Porra, mano. Tem que ficar vivo também, né? Mas não dá, velho, cara. Os caras estão cooperando dentro da casa. Porra, pegaram minha arma. O cara é cooper demais. Tem que tomar a égua, rapaz. Onde eu vou? Olha aí, velho. Vou morrer. Eu cair, velho. Eu cair, velho. Tem um cara aí onde... Onde tu tá aí, velho. Onde vai começar a carreira afiado? Tá afiado, velho, que ele me derrubou um tiro. Você vai ter mais baseado, Jossy. Vai valer a pena. Tem um camper lá do outro lado, velho. É, um zera que tá aqui, né? É, um zera que tá aqui, né? É só um camper, eles, porra, porra, gente. Estão todos cooperando, não de cada lado da casa aí. Se tiver ganhada pra atacar, nem zera melhor, velho. Atira, 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 atira. Já era aqui pra eliminar, eu cudeu. Eu acho que foi. Sei lá, depende que ele tá fazendo a luta. Olha aí que negócio aí. Larga aí, seu otário. Caralho do David, tem muita bala nesses caras. E eu batei dois. Puta que pariu, ajuda aqui. Tenho, 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 peraí. Ah, eu não tô conseguindo respirar. Zé, zé, zé. Pá. Aqui, aqui, ó. Uma pizza. Tem uma. Tô sem bala, velho. Acabou a bala. Pega a pizza aí, velho. Ó, tem uma, um coletinho aqui, ó. Vê aqueles coletinhos. Ó, tem outra pizza aqui. Cada um pega uma. Cadê? Marca aí. Do A12, velho. Aqui, ó. Tem uma aqui e tem uma embaixo, velho. Tu pegou a de baixo? Eu vou pegar de baixo. Uma pizza bem aqui, ó. Tu tem, Zé, de pizza? Pregui, já, pregui. Então pega de cima aqui, Gustavo. Quase isso aí, mesmo. Será? Será que eu vou dar um chico? Eita, tudo isso não é boa, não. Tem cara onde vai? Ai, cara aí. Pô, não tá aparecendo a... A gente tá passando a zé, cara. Dá, 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 dá. Que eu tô metendo louco no cara. O que é? O cara tá ronchendo aí, ó. Tá aqui, eu não vejo. É só um cara também. O cara tá vindo tocar, velho. Amigarado, amigarado. D-12. D-12. Tá vendo aonde? Cadê o carro? Dá, direita aí, ó. Puxou a direita. Olha o bagulho aí, não. Puxou a direita. Ah, tô vendo. Eu acho que é aquilo ali. Por isso lá vem. Tem o cara ali, ó. Caralho, que armazenha ruim. É, quase eu morro. Cadê o cara? Tira. Tira, é o cara, certo? Tava ali embaixo, velho. Eita, porra, tem mais. Tem munição, tá dizendo, velho. Tem ali embaixo, tem cara em cima, eu acho. Tem cara em cima, velho. Não tô nem colocando o fato, velho. Mas tá cercado aqui, velho. Não foi nada, não. Boa, sai o fato. Vai ser fora por aqui, ó. De boa. Cola aí, cola aí. Bora, você fora. Caralho, uma arma aqui preste, louco. Eu não acho uma arma boa. Uma arma de médio alcance. Vou botar tudo no máximo aqui, essa vez. Deixa eu melhorar uma arma minha média aqui. Que custa a voa sozinha. Cadê você? Tamo aqui, velho. Passamos. Pô, essa doze aqui, ela é boa, pô. O negócio que ela, tipo, tem que se dar praticamente dois ou três tiros pra derrubar. Aí é muito lento. Aí, pô, dentro das casas fica muito ruim assim. Fora, é bacana. Mas quando entra dentro das casas fica muito lento assim assim. Inimigo chegando a A.O. Cara aqui. Pabou, louco. Cara aqui do outro lado. O cara aqui na frente, Zed. Oi? Cara aqui na frente, velho. Cara aqui na frente, ó. Deu. Deu. Deu derrubo um, Zed. Ele passou dele, vai ter que passar. Eu, eu, eu. E aí, pô. E aí, cara aqui na frente, ó. O cara aí chegou aí, Zed. Ah, ele é um peção foda, velho. Eu, eu, eu. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Boa. Eu queria gastar não, mas. Eu tô vendo a outra possibilidade, é a única, ó, então a gente tá aqui, é a única possibilidade. Olha que desgrave! Já vai que vocês vêm pra cá pra spawnar os caras pra mim. Viado, aqui, 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 Zed, aqui, Zed, aqui, Zed, não, morre, morre. Eu não sabia jogar com ela, é, é, mas o gás pegou, o cara bateu. Pula, pula, Zed, pula, Zed. Tipo assim, Luca, a arma era tipo uma sniper, só que ela era rápida, sacou? E eu não sabia que ela era rápida, aí eu meti um tiro e segurei. Meti outro tiro, aí eu segurei um monte de bala, acertei três balas no cara, rapidão. Não saiba aí, galera. Caralho, tem muito cara aqui em cima. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, os caras me olhados. Que cara aí pra correr? Olha o móvel aqui em cima. O inimigo tá escaneando a área. Se abaixa, oi vai para a água. Que vacileu! Abaixa aí, locão. Não vai dar. Corredura de ocupação. Se levante para não ficar abaixado. Inimigos enfrentados. Socais marcados. Não dá certo. Dá para dar certo. Ele comprou um loadout, né? Zedra? Tem cara aí, Zedra. Estação de cumprir. O cara aqui. Ah, não. Eu gostei. O que vocês acham? Essa minha ideia aí, mais ou menos. Olha, achei que tem um loadout aqui no chão, velho. Será que você tem um loadout no chão, velho? É, você tem um loadout, né? Só procurar. Eita, o cara comprou aí, ó. Tem cara no outro prédio, Lívia. Não sei, velho. Para mim tem que comprar aí, ó. Acho que tem cara aqui, Loco. Nesse prédio aqui. Tem, tá aí sim, mano. Tá aí sim. Viado, tá vindo, tá vindo, tá vindo, vindo. Ah, não deu tempo. Ah, velho, tá posta. Não, não é nem posta. Eita, pô. Tá voando mesmo. E aí, desgrave. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá vindo, velho. É, 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 é. Quem sobrou, eu solto os velhos. Uhum. Tem que jogar lá e clica, velho. Vai, 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 vai. Corre, corre, gente. Corre, gente. Clica, Zé, clica, Zé. Entrou no bolo das armas, vai subir, cara. Eu não sei por que vocês são muito lernos, velho. Sabe o que vai morrer, Loco? Qual pra todo mundo, Loco? Não se joga no show, não. Tem que entender que o meu shift não tá funcionando, velho. Tem que ter os lados em Z, velho. Tô zoando, velho. Essa parte ali tá legalzinha até. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vocês estão parecendo o Rony, né? Morrendo no mesmo momento, juntinho. Se eu te dar 50 reais, você pega essa bebida alfândega. Vocês estão controlando o mesmo punete? Não, 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 não. Então pode abrir aí, pode abrir aí e jogar aí no chão. Aí no ato mesmo. Jogou mesmo, ó. Ó, vai fazer o que com esse 50 reais? E mais um filho alfônico. Imagina. Ah, olha essa porra que eu vou mandar pra vocês, né? Não, pode dar nada, não. E se eu quiser. E se eu quiser, hein, zé? Mas faz. Pode ficar tão mal. Que louco, até os guris demoraram mais do que nós. Que porra essa aí? Porra, mas também, hein? Você morre que nem uma laranja. Laranja? Que nice, menino. Baby. E olha que eu tenho tico que tá instalado nessa porra aqui, ó. Sei lá, eu sabia. Nem celular eu tenho. Não. Eu acho que eu até, eu não entendi. Eu acho que eu até se vira. oi? vai fazer o que por 50 reais? e não fone aqui ainda? é um pui use a gente tem pra pra cacar um pouco a luz da elderly é um pui tá bom cara, é estoque né, pá? Pô, é investimento, né? É, pô. Ele perdeu pra ganhar. Se pá, aquela garrafinha dele não tinha muita bebida. Acho que ela era água, pô, aquela garrafa ali. A outra que era bebida também, a que tava no banco dele. Vai ver que foi o lucro 100%. Vou comprar mais bebida. Não, não. Meu herói. Fala assim, velho. Olha aí, velho. Fala assim, velho. Eita, velho. Morreu, velho. Morreu, né? Eu fui jogar a faquinha errada. 10% de perda de pacote, velho. Fala assim, velho. Chega aqui a preparação. É a área de mobilidade do trabalho. Olha ele com o posto do homem de ferro aí, ó. Eita, velho. Tem um contratinho ali. Bora fazer bonito, bora fazer bonito. Calma aí. Aqui, aqui ó. O negócio aqui é feião. Vamos lá. Vamos lá. Planta aí. Aí? É, eu tô te falando. Fazer esse contratinho e pegar o... Pegar o... Babigol. Babigol. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Ah, olha o... Fala nesse lugar de contratar. Babo ali. Inizione barço. Imigilam. Aliás, empilhando. Um avião. Foi um avião aqui. Vou pegar o contrato aqui, velho. Está tirado? É o seguinte, eu vou executar a parada ali, o Zé de pé lá. O Zé de pé lá. O Zé de pé aí, cara. Caralho, o cara pegou um helicóptero aqui. O Zé de pé lá! O cara tá aqui, velho! O Zé de pé lá! Desculpe o Zé de pé lá! Vai sair fora daqui! Me encosta, diabos! Tomei do outro cara! Está aqui, pariu! Tem que ter uns recortes aqui. Até deu uns dois tiros no cara, mas ele reabalou também. Tem um inimigo descendo na área. Olhe no céu! Se eu fizer ele derrubou mesmo o cara. É um mentiroso verdadeiro. Bom trabalho! Achei o viado ali. O cara pega. Se não vale a pena eu fazer isso mais. Viado aqui viado! Aqui viado! Calma granola. O cara fica em cima. Tá em cima o que rapaz? O cara tá tudo aqui. O cara passou por do meu lado aqui. Chabou bala velho. O cara veio pra cá. Cadê a minha faca rapaz? A negrina tá dispensando. Vai melhorar a visibilidade. A minha faca está sendo. A minha faca acabou boa rapaz. Dois caras aí rapaz. Dois candidatos. Um tá do outro lado, em cima da ponte. Isso aí, isso aí. Beleza, beleza. Em cima da ponte não. Ele tá nesse lado direito. Meu colega tá remobilizando. Muito bem. Muito bem. Qual viado? Não me engano. 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 Que? Você vai morrer. Aí Zé. E aí E aí E aí E aí Segura, segura Eu acho Eu vou cair mais não Não, vamos matar esses caras E aí E aí Rinha de galo Não pode correr da linha de galo Não Bom trabalho! Tirei uma babuca Tem uma caixa de amamento chegando Tira a da puta É, então Tirei um voca Oh 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 Criador de soar Oh 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 Tá na hora de meter o pé, pra minha casa, cadê todos os viados, né? Ah, de granha! Porra, vim, 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 vim! Mas eu prefiro um charme pra relaxar, pra matar aí todo mundo. Cadê um? Cadê um? Ele aqui, mas eu já matei dois. Olha o outro aqui, olha o outro aqui! Olha a vaca! Pelo que eu só sei que... Só sei que foi assim... Pelo que eu matei um cara sem nem vê-lo. Eu acho que eu matei. Derrubando foi todo mundo. Ei, Zé, você arruma quieto, né? Tem umas que é minha, hein? Uma azul? É. Calma de volta. Não, pô, eu já peguei outro aqui. Ah, tu pegou o Lodosco. Mas ela ficou ruim. Ah, daí já não é problema meu, não. Eu gosto de jogar aquela. Pega esse bolanjo, pega esse bolanjo. Ah, pô. Vocês deixaram o cara levantar, velho. Não, viado. Deixamos um, não. Ninguém levantou, não. A gente chegou a arregaçante nos caras. Não sei nem como é que eu matei um. Cara, que isso, viado? Caramba, nem deu chance pro cara. O que? Eles compraram um cara aqui no tiro, viado. E morreu. Provavelmente o cara tava solo. Multiplicador de XP ativo. Tem um XP bem chato, é que XP? Alô? Oxe, mas cadê o bagulho? Não, não. Eu vou comprar um VANT aqui, calma. Eu gosto que aloja... Ah, aloja. Perfeito. E a aloja... O Luiz tá andando pra porra. A estação de 1 de um grupo é mobilizável própria. Oxi. Tem uma loja bem aqui. Rápido e fácil. Intuitivo. Eu tenho caixa de coisa aqui de coisa. Tudo, é arrancado. Eu tenho tudo que tu tem, mas... Eita, o cara aqui. Faca eu quero. Tem faca e tem... Eu queria a fumaça. Eu tinha fumaça. Tem uma caixa de placa aqui. Tem uma caixa de placa, mas de município também. Não tem essa caixa de placa. Eu não tenho que pegar nada porque eu estou com... Eu estou com duas. Eu estou com duas. Eu usei o vant e não vi onde estavam os caras. Vamos pro outro vant e Gustavo. Tem que ter dinheiro aí. Olha o dinheiro aqui no chão. R$25. Eu não tem que pegar nada. Opa, não tem que pegar nada. Vai, 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 vai. Fofstar, o água é de coco. Para mim, tanto faz. Eu já estou cheio de... Vamos lá. 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 Vamos lá no zoológico, tá? Nada, cara, velho. Tem, tem. Bora lá, bora lá. Bora lá. Tem cara ali, velho, ó. Ali tem cara, velho. Ah, não tem, eu não tenho. Vou pegar, vou pegar. Eu já tinha duas, né? Ó, dei placa nos caras lá. Cara, velho. Isso aqui é muito bom. Ó, tem uns caras aqui na frente, ó. O cara onde, velho? Ali, velho. É, pô. Mostrou no vent. Pra você ter certeza disso. Tem dois ali, ó. Um correu. Alternativa correta. Algo marcado. Você vai ganhar algo comprido. Premiação em dinheiro, algo comprido pra você. Você sabe onde que tem mato? Tá, eu não acredito. Eu não acredito. Opa. Ele tá corrompendo todo. O cara é maluco, né? Eu não tô morrendo. Cara, vem. Já me vai dentro de forma. Não vou mentir, não. Quando a gente saiu da posição, que a gente dá uma bola ali e veio pra cá pra morrer. Ó que os caras vem. Vou sair daqui, pô. Bora avançar, bora avançar. Bora avançar. Pra cá, só clica lá, clica lá. Onde que a gente tá lá? Vamos pegar o Tunicão. Tá sozinho, não. Tá sozinho, não. O negócio é 12 mesmo. Tem um cara fora. Não tava tendo a preciso de atenção onde ele tá, velho. Soldado inimigo chegado. Zed, me lasquei, Zed. A limitação acabou. Ajudando o preço. Não, Zed. Eu tava atirando, atirando, atirando. Ficando na sua área. Você é o único que tiver soldado. Não, não, não. Ah, o chão pudei esse cara. Pô, velho. Tipo, assim, não era pra gente ter sido mesmo. Eita porra. Eita porra. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tem cara aqui, Gustavo? Tem cara aqui, Gustavo? Lá onde eu tava... Tem, viado. Vai sumar no rabo o cara aqui, viado. Eu perguntei, lá. Ah, você perguntou pra ele. Tem cara ali. Aê, mano. Porra, doido. Eu perguntei se tinha cara ali, mano. Você nem me falou que eu era o último, né? Então, viado. Porra. Ele não falou que tinha cara dentro da água lá, porra. Cadê? Onde é que tu tava, cara? Não tá ali, tu. Uuuu. Aí, ó. Ó, boa última, viado. Já deu pra mim hoje. A última aí. Uma Elix. Uma última. Essa aqui nós temos que vencer, viado. Ganhamos uma hoje também, né? Fizemos uma pra produzir. Tá, Gustavo, tá no time. Jogar pro roninho, é foda. Jogar correndo, foda. E aí, mano. Como é que tá? A situação aí e tal. Quer dormir já? Ah, porra. Tem que fazer um negócio depois. Tem minha última também. Tem que fazer um negócio depois. Tem minha última também. Dormi. E os problemas a gente resolve depois, né? E aí, Zay? Todo já é uma loura agora? Tá. Todo já é uma loura que tu tá pegando agora? Não, pô. Agora não. E aí, pegou uma morena? Ah, tá pegado agora. Já prendeu? Já, acabou. Não me rosto. Ninguém tem cabelo loiro, mano. Tá fraco, tá fraco. Ninguém tem mais cabelo loiro lá, não. E aí, Zay? É só a luz da sombra. E aí, Zay? Só pra blu vetinho lá. E aí, Zay? E aí, Zay? E aí, Zay? Só pra blu vetinho lá? Nunca mais Tadala. Ah, louco. Tadala tava jogando com nós outro dia, Gustavo. O nome do cara. Eu ia tirar um print, louco. Pô, cês viram? O speed foi na quebrada... O speed foi na quebrada. Os caras deram a favor, né? É, não foi nada. Não foi nada. Não achei esse bicho não, não achei engraçado não Não achei esse pedido engraçado não, viu? Oh, eles deram um pavoro muito legal nele Eu vi isso ai, né? Eu vi o meme dos caras vendendo a camisa do... Camisa de prefeitura pra ele, tá ligado? 150 é quanto? 150 era pra ter cobrado mais caro Eu não posso, não barato Não tem a ver, não é? Não tem a ver, não é? Soldado e inimigo chegando! E aí, rapaz, não é? E aí, mina tá na praia? M OK, a gente vai ver e não é? Cosa, chiquei e... 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 Ih, cara loba. Vamos pra loba ai... Eu preciso de um trabalho que tenha Auxilio... Degradevo eu trabalho que eu não preciso trabalhá-lo eu quero falar isso que tem auxílio de degradê é só pedir para ele fazer o corte do jato eu dei uma facada no peito do cara e o cara não morre joguei a facinha no lançamento o cara não morre e o cara está com uma 12 de fogo do lado da manga o cara olha esse lado da faca eita porra olha esse cara da faca ai A parte dele que bugou, velho. Qual menino é? A que fez a filha do John lá do... Lá do... com o nome dele, rapaz. The Last of Us? É, a... É, mó filhinha. Que fez The Last of Us, que é a série? É, isso aí, pô. Mas ela fez a atuação dela foi perfeita, na moral. Ficha é boa, louca, na atuação. Ela é bugadinha, mas a atuação dela... Bugadinha. Ela parece uma porra, tipo, a personalidade da personagem do jogo, tá ligado? Ah, é. Ela é tipo ator igualzinho, louca. Vai ter uma... vai ter uma outra mulher agora. Agora que ela tá mais velha. Vai ser uma mais velha, eu acho. Se bem que ela pode ser, né? Que vai sair daqui uns 50 anos a segunda. Vai ser amanhã. Amanhã? Vai ser de ouro da manhã, louco. Vai ser empolgado. Ela parece com essa boneca... Ela parece com essa boneca do Zed aí, louco. Só que mais feia ainda. Opa, mais bonita ainda. E esse teu pé aí, Benjamin? Tá um pretão. Tu vai lavar, Benjamin. Passa um... uma palha de... Passa um... Quanto? Uma palha de aço. Ah, pô. Tem que achar o meu fone e botar carregado, velho. Ele tá pretão, ele começa a sorrir. E aí, rapaz. Vai te deitar ali. Que que tu vai te deitar em cima de mim? Era uma palha de aço, hein? Andando, Benjamin. E aí, né? Fogado pra foda. Viu esse buchão, hein? Já tá quase pra dormir, Benjamin. Vai te deitar aqui, por enquanto. Use o ICB pra praticar um pouco. A luz de verdade é de breve. E aí, Xiaomi? Não zie de ninguém, brucecado. A luz de verdade é de novo. Na luz de verdade é de novo. Eu caí o primeiro, senhor, meu nome dele. Mais bom, hein? É importante que você other than Reying. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. O que ele vai fazer? Vou marcar, vou marcar no céu. Aqui nunca cai. Nunca venho caindo ali. Cara, nada fica mais bonito que uma mulher que era curto pra vencer. É, dá nome de uma mulher que ficou gorda nesse ano. Cara, eu acho que... A palco pra mim é... Não, eu não conseguia brincar. Tem umas pequenas palco, só uma banda daqui do Maranhão. Tipo, depois que elas tiveram o filho, tá ligado? O Maranhão tem todo o plástico. E o mano? E o mano? Caralho, o moleque foi lá pra baixo. Gostou aí, velho. Olha o cara aqui. Olha o cara ali, olha o cara ali. Ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! Sem A, tô sem A. Eu vou lá com o Zede. O Zede vai morrer aqui, tô vendo. Tô sentindo. Giva mano, giva, giva Ah, o cara foi pra cá O cara chegando, o cara chegando Olha eles, velho Eita, mais cara aqui vem Quer atirar no meu mano, não quer morrer Morri Aqui, meu cara Quer atirar no meu mano, não quer morrer Caralho, jogou muito bem Tem mais cara chegando aqui, vão Ele gastou o barulho em mim, otário É engraçadão, ele se deitou, velho Calma aí, calma aí, que eu tô passando a placa Derrubou o que mais valeu Aí, eu dei Ebrei ele, voa Tá morto, mano Também tá morto Cheado, velho Ai, eu dei Ai, eu dei Ai, eu dei Foda, velho Foda, velho Ebrei ele, voa Que erro Caralho, mano Não sei se eu vou te falar aqui, mano Chama teu amigo, chama teu amigo Chama teu amigo Cadê teu amigo? Que foi, velho Vou te matar, não Seu amigo que acha que se me matar e te salvar Tá aí, até que sai Deu atalho Voltar pra te matar, seu lixo Caralho, porra Tu já morreu duas vezes pra mim Caralho, bravo Aí, ó, te liga aí, te liga aí, ó Eu não tô sentindo ele não Aprende aí, ó Aprende aí, ó Como é que tá, pai? Aprende aí, ó Ixi, o cara não tem nem argumento, ó O cara tá bolado Meu amigo dele, ele tá perto não, velho Ele tá gravendo, pai Ele falou Eu vou voltar pra te pegar o outro E volta Ali na frente, ó Tirando Cara, tô caindo aqui mesmo Caralho, tô caindo aqui, tem aqui, tem aqui Cheguei, cheguei, tem cara aqui Tem cara aqui, tem muito cara aqui É lá, ó É tudo lá, ó Foi, velho Finalizei On time, on time, já foi Vou te limitar aqui, pô Eita, pior, viado Eu fiz merda aqui Morri, viado Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ih, ih, ih Não, o cara tá se salvando, Zé O cara tá se salvando, Zé Boa, Zé Dá pra curar, dá pra curar Ah, dá pra margar Ah, ele cai também Não, pistão Não, pistão Não, pistão, não veio pra cá não É sério, 20 segundos, pô Não, olha Eu gostava que ele matou, ele matou, nós Minha QV Ah, não soube que os cartinhos que vai É isso aí, mano, é isso aí, valeu Vamos junto, é nóis Tô, sei Não, mano, é isso não, mano Porra, mano, que me mata Segura, Zé, segura Segura, Gustavo, segura Zé, tô dando as costas pros caras, Zé Não, 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 derram o topo Eita, cara pra caralho aqui, vei. Tem reforço ligando na área. É o Gustavo, o Zed atirou de três caras, louco, eu não matou nenhum, louco. Deixou tudo meado, não matou nenhum. O cara tá me atirando lá da puta que pariu, doido, na moral. Eu achei que era um, o cara tinha três, eu ia deitado. Ô, Roberto, segurei. Eu não sei o que se estourou lá, não. Eu não sei o que é isso, eu só alciro, eu acho. Tem que fazer o que é isso, eu acho. Tem que fazer o que é isso, eu acho. Tem que fazer o que é isso. Ah, desgrave. Eu volto, eu volto. É, eu volto, eu demoro pra porra, eu te volto, sabe? Ah, não, já deitou. Caraca, eu achei um bagulho de machupeitinho aqui pra chamá-lo, cunha. Matiu-se. O cara chegou aqui, viado. O cara que eu matei tava junto com o Pagnarok. Fiquei comigo, aqui comigo. Caralho, viado, é muito cara, viado. Muito cara, viado. Era os caras, viado, era os caras, viado. Não, não, não. Era um dos caras, viado. Certeza. Eu já tô morto, viado. Pô, a coisa, pô, a... O cara pegou a remodelidade, elas são minhas. Zed, segura, Zed. 17 segundos. Desce, Zed, desce, desce, desce. Os caras tão pra aí, Zed. Pra outro lado, lá. Pera aí, segundo, viado. Voltei. Os caras tão pra lá daqui, Zed, ó. Eu acho. Eu caí aqui, ó. Porra, a luteada aqui, viado. Fica agora. E aí, ó, praco? Vai lá, lá, pra tudo. Cadê tudo? Se me morrer, segurou a gente. Acabou com a gente. Caralho, vasco fraco, louco. Não morreu. Não vi, viado. Quem? Acabou com a snake! Não é oационo. Não vai, né. Noão, é o sonho. Tá aí, ó. Foi a pena. Vem cá, pra você ver as minas aqui, ó. Os caras de. Acabou a prisão, acabou a prisão, ta aqui na janela Vem aqui então seu pau no cu do caralho, filha da boca não ta roubado Olha lá, mamou Seu medroso, iiii, medroso Mamou Medroso, levou só pra pouco louco Oh, para Levou só pra pouco louco Matei, matei 17 Você morreu uma 5 vezes pra mim, seu otário Na bala não vem, na bala não vem Oh, Wesley ta no jogo, Wagner Ai, otário Wesley Wesley O cara ta marcando esse cara do lado E você no X1 O cara ta marcando esse cara do lado E você no X1 A ligação acabou, ajustando o preço Vamos ver se é macho Ai A porra ai Gustavo, ai tu vacilou né Hahahaha O otário ficaram me procurando Hahahaha Hahahaha Ai que viajo, mano E a bala é imensa Vai desacentuos Malucar aqui, louco A bala é imensa A bala é imensa O cara ta morando ai O cara ta morando ai Eita, o povo morreu pro gás Eita, o povo morreu pro gás Eita, o povo morreu pro gás Eu acho Eu acho Ai ai, a pintura Ele cai no final Tô com agudindo mais Eita, o povo morreu pro gás Tudo com você E fica a si Irmo ser o time Agora você repugnada Eita, grava o gás Ahahahahahahah Here's him Aqui é o baby Eita, louco O cara ficou super Na fazer louco É o cara aqui Opa 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 Tem alguém aqui Agora é do lado Esse tio é louco, aí tu morreu aí Esse tu morreu afogado louco Caixa de suprimentos, reba fecida Opa, Gustavo, agora tu morreu Opa, de novo tu, rapaz É chato pra caralho, viado Você joga com mina, não toma, né É isso que eu tô te falando Cuidado que o gananço tá chegando Os cara só joga com a mina, não toma Rapaz, não sei, não sei, eu mais Os cara tudo de mina aí, rapaz Como é que o cara vai brigar com mina É covarde, né É covarde, é covarde Ih, rapaz, cama aí, mano Esse aí, ah, ela me derrubou o outro, velho E aí, fraco Caralho, morrendo